Olá e sejam muito bem-vindos, sou o Wacky e galera bem-vindos a Momon Relic Seekers aqui no canal do Wacky Mais um prazer de ter vocês comigo, galera, esse joguinho aqui é um joguinho de estilo Slay the Spar Com Momons fofinhos ali pra quem curte o estilo de animação, tá? Vamos jogar aqui, eu estou no meio de uma partida, porque isso aqui é um roguelike, pessoal Vocês vão montando o seu deck, montando aqui os seus equipamentos e tudo mais Conforme você vai ganhando experiência e ganhando grana aqui, tá? Só pra mostrar pra vocês rapidinho, então aqui são meus equipamentos, eu tenho meu avatar aqui, né? Se eu tiver mil desses diamantezinhos aqui que não são tão fáceis de pegar Eu consigo sair desbloqueando outros personagens aqui Eu também consigo eventualmente desbloquear outros Momons aqui E aqui são as Relíquias, por enquanto eu ainda não tenho nenhuma, não liberei nenhuma, tá certo? Então legal, só eu queria mostrar pra vocês esse é o estilo roguelike aqui que nós temos Além disso, nós temos o Baralho aqui, né? E o Baralho ele manda bastante, pessoal Por quê? Porque o Baralho ele vai nos ajudar Deixa eu até tirar uma patada aqui Acho que a gente tem patada demais É ele que vai meio que ditar aqui como que a gente vai jogar, tá? Nesse momento eu tô com um combo aqui onde eu causo fraqueza e uso esse ataque de oportunidade O ataque de oportunidade ele paralisa o monstro e também dá 11 de dano É um negócio bem interessante se o monstro estiver cansado, tá? Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco esse combo Vamos jogar aqui, tem alguns mapas aqui, né? Por enquanto eu só liberei o primeiro Vamos jogar nele aqui e eu quero mostrar aqui pra vocês como que o jogo funciona, tá? Então vamos pra jogatina E eu vou falando aqui pra vocês Não sei se vocês repararam, o jogo tá em português A transição do jogo é muito rápida, né? As transições ali de mapas e tudo mais, achei bem rápido E aqui, pessoal, eu vou mostrar pra vocês É um joguinho estilo Slay the Spar Onde você simplesmente vai escolhendo quais cartas utilizar aqui, né? O meu monstro aqui tem 200 de vida, meu momo 200 de vida, a gente vai utilizar aqui algumas defesas Eu tenho a quantidade de mana aqui que eu posso utilizar Jogando minhas cartas Ah lá, Slay the Spar também, né? Slay the Spar depende do personagem que você tá Alguns tem mana, outros tem... Esqueci o nome, não é vitalidade Fugiu, pessoal Mas vamos ganhar isso aqui rapidinho Que eu quero voltar lá naquela outra... Naquela outra... Naquele outro cenário Pra eu mostrar pra vocês o que mais que dá pra fazer, tá? Então legal, eu ganhei 27 aqui Essa primeira luta sempre é bem facinha, né? A gente vai pra segunda e tudo mais Mas repara o seguinte, pessoal Conforme a gente vai caminhando aqui As coisas vão ficando mais complicadas Isso aqui já são monstros bem mais difíceis, né? Elite E aqui é o boss Eu ainda não consegui chegar nenhuma vez no boss, tá? Porque a coisa vai complicando bastante Vocês vão ver Então vamos jogar aqui primeiro Primeiro nesse... Nesse carinha aqui Vamos ganhar dele rapidinho Com carinha só É bem tranquilo Ó, o combo é esse É um cansaço Mas isso aqui que causa um uso de dano E ainda dá paralisia Pronto Esse cara tá paralisado no próximo turno Então isso é bem forte Porque me permite fazer um monte de coisa, né? E faz o cara perder o turno Perder um turno aqui É uma coisa insana, assim, né? Daqui a pouco vocês vão ver Que vão ter uns monstros elites E os monstros elites Eles dão muito dano, pessoal É bem... Bem pesado, assim O braço deles, tá? Vocês vão ver Aqui... Aqui dá pra finalizar, na real 15 de dano Mais a bola de fogo Tá... Beleza Então finalizou aí Legal Vamos continuar Continua Tá ótimo Beleza Eu poderia vir aqui no round surpresa Mas eu não vou vir aqui no stage surpresa Porque eu tenho um pouco de grana, tá? Vou juntar uns 200 de dinheiro e vir aqui Porque às vezes aparecem alguns eventos Onde você pode comprar algum item Alguma coisa nesse evento surpresa, tá? Já entendi isso aqui do jogo Então vamos simplesmente pro próximo Repara, agora já são dois, né? Então aqui é a coisa Um pouco mais complicada Vamos utilizar cansaço aqui Eu vou utilizar as duas defesas Porque perder vida nesse jogo é bem ruim, tá? E eu vou utilizar uma patada aqui Que é o que dá Vou torcer pra um desses caras Não dar dano, pelo menos Se os dois der dano Eu vou tomar dano na vida Se um somente der dano A gente tanca Ó, um deu dano Vamos ver o outro O outro não deu Ele deu um buff lá nele Então por enquanto, tranquilo Legal Vamos ver as próximas cartas Me ajuda Isso aqui que dá dano em todo mundo Legal Isso aqui dá 15 de dano Tá, mas vai ser isso mesmo 15 de dano aqui E a gente coloca aqui Um pouquinho de escudo Não dá pra usar o outro Então é a vida, né? Segue o baile Seguindo o baile Tomara que somente um deles ataque Esse cara aqui desistiu Opa, os dois Ninguém atacou Legal Maravilhoso Eles tomaram o dano ali Dos debuffs Tá tranquilo Beleza Esse cara não tá fraco ainda, né? Mesmo assim Isso aqui ainda dá 11 de dano Então vale a pena Vamos dar mais 6 de dano aqui Mais 6 de dano Essas unidades pequenas aqui, né? As menores Que não são elite São bem tranquilas Ok Ganhou um pouquinho de dinheiro Tudo mais Vamos pro próximo, pessoal O próximo é um pouco mais do mesmo Vou fazer um corte aqui rapidinho E eu volto Ok? Eu só vim mostrar o combo aqui pra vocês Cansaço Cansadinho ali Ataque oportuno Paralisado com sucesso Então esse é o combo Vamos destruir aqui o mob de uma vez E tá ótimo Chegando nessa parte do mapa aqui, pessoal Nós temos a escolha de vir ao shopping O shopping nós podemos vir toda hora Só que os itens aqui Costumam custar uma grana, né? Isso aqui recupera 50 de vida do meu monstro Custa 250 de dinheiro Isso aqui dá mais 3 de ataque É muito interessante Isso aqui dá mais 20 de defesa 250, né? Também bem interessante De todas essas posições Eu acho que a mais efetiva É a poção de ataque Mais 3 de ataque É uma coisa bem forte Eu vou tentar pegar esses 3 de ataque Pra tentar passar o último boss aqui, tá? Vocês vão ver que o último boss É bem complicado Provavelmente nesse boss aqui Nós vamos enfrentar 2 monstros de uma vez Vamos ver Exatamente, ó 2 monstros de elite, tá? Então isso aqui começa a complicar bem a vida, tá, pessoal? Vamos utilizar aqui esse defender Deixa eu pensar se eu vou de vendaval e bola de fogo Ou se eu vou de defender Hum... Eu acho que vendaval e bola de fogo é interessante Porque a gente vai tomar dano aqui Não tem jeito, né? Ok, vamos passar Isso aqui pelo menos dá bastante dano nesse monstro aqui Ele não se curou, ele me atacou direto Esse cara aqui, ele se curou por algum motivo Deu aquele buff ali, né? Então, menos mal Se a gente tomou pouco dano Ah... Beleza A gente tem o... Vendos Cortantes aqui com todo mundo Vamos aumentar as defesas aqui em 10 pontos Assim a gente não toma tanto dano Vai tomar dano ainda, mas... Mas dá pra tancar Dar um... Um hit aqui Tomamos 6 ali do... Do... Do debuff Esse cara me atacou de novo, velho Me atacou duas vezes seguidas Que azar Ok, ok Tá Aqui a gente tem um bom combo, tá? Eu vou usar esse combo nesse outro monstro aqui Porque eu quero deixar ele paralisado Beleza Ah... Vamos usar isso aqui Aumentar um pouquinho de defesa E vamos usar a bola de fogo aqui Talvez a gente consiga matar esse monstro Esse cara aqui não nos ataque na próxima, né? Ele não nos ataca Talvez esse cara... Velho, ele atacou três vezes seguidas What the hell? Aí tá zoando, né? Aí zoou Aí zoou completo Não, dá pra usar isso aqui de novo Dano em todo mundo Cai, mostrinho Boa Ah... Aqui eu tenho uma escolha Minha escolha vai ser patada E subir daí de defesa Porque a gente tá tomando muito Mas deveria ter usado isso aqui Ah, whatever Deveria ter usado Já foi A gente vai tomar bastante dano aqui agora Velho do céu Os caras tão me espancando aqui, né? Beleza Vê o cansaço Não, mas nem precisa Agora é só dar cinco de dano aqui Boa Beleza Então o moço ali Que roubado com sucesso Só que eu perdi metade da vida Complicado, galera Complicado Não faço não Vamos aqui no baú Vamos ver o que a gente pega aqui no baú 120 Deixa eu ver o que que tem de carta Pessoal dessa vez Dois de ferida no alvo Tem mais um ataque oportuno Dois de ferida no alvo Oito de dano e dois de fraqueza Uou, 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 uou Isso aqui é interessante, hein? Oito de dano e dois de fraqueza? Vou comprar uma cartinha dessa aqui, galera Daria ainda pra pegar mais um ataque oportuno, né? Mais um ataque oportuno É bem interessante Será? Ou a gente comprou uma poçãozinha? Cara, eu vou de poção Porque eu realmente queria passar aquele cara ali Eu vou Comprar poção de ataque E vamos lá Ah, primeiro é esse cara aqui Então De dois monstrinhos Dependendo o que vier aqui A gente tomou bastante dano Tá, vamos lá Eu quero você Eu quero você Vamos aplicar um Uma fraqueza nesse cara E vamos dar um vendaval aqui de quebra Boa Legal Se um deles não atacarem Talvez a gente não toma dano na próxima É o que eu precisaria É esse cara que atacou O filho da mãe O outro me atacou Porque, né? Eles tão me ouvindo aqui Ok Vamos lá Tá, ficou ruim já, tá? Ficou ruim Um ataque oportuno aqui Que vai enrolar esse cara Ah, vou usar aqui Por favor Não me ataque Por favor Não me ataque Se cura aí Se bufa Sei lá Faz alguma coisa aí Diferente Não me ataca Filho da mãe Ok Perdi 10 de vida aqui Agora ficou ruim Eu quero sinceramente ver o que isso aqui faz É dar duas vezes Coisa lá, né? Interessante Vamos derrubar Beleza Só que é single target Single target Ok Derrubado com sucesso Continuamos aqui 92 de grana 115 Não me ajuda ainda Não consigo comprar poção Nem nada Tudo que a gente tem Tá aí Vamos pro jogo aqui Vamos torcer pros combos virem, né? Vamos usar a poção de ataque Aparentemente o combo não veio Hum Vamos usar Bom, só veio dois elites, né? Geralmente vem três Então dois elites talvez a gente tanca Vamos usar você E vamos subir defesa daqui, né? A gente tentar sobreviver o máximo possível Ok 12 de defesa Tá ótimo Se alguém não atacar Eu já fico feliz Esse cara não atacou Eu tô feliz Só um outro Legal Se vier o negócio aqui Agora a patinha Vai ser god Ok Vem O ataque é oportuno, né? O ataque é oportuno aqui Então paralisado Vamos colocar fraqueza Pera que é meio audacioso isso Eu não quero Não quero Não quero colocar fraqueza Eu 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 me arrependi Não tem como voltar? E aí Ferrou Tá bom Então eu vou colocar fraqueza nesse cara Era o que eu tava pensando Agora vamos utilizar Ventos Cortantes Pra me boa, né? Vou tomar bastante dano Esse cara não ataca Então tá beleza Se esse cara se curar É god Me atacou Obviamente, né? Esse cara aqui tá paralisado Beleza Dois paralisados ali Tranquilo Patinha de novo Ah, não veio Não veio Não veio Não veio Ah, você vai dar Quinze de dano Deixa eu pensar aqui agora, galera Porque Eu sinceramente acho que é melhor Me defender E dar duas patadas nesse cara Beleza Esse cara tá morto Mas eu tô quase morto também, tá? Esse curou Ainda bem O outro atacou, obviamente Tá Ok Vamos lá Vem o ataque de oportunidade Vou bater nesse Beleza Batada aqui Beleza Ah, eles tão sem debuff Esse cara não vai morrer Deveria ter iluminado ele Agora foi, né? Agora foi, galera Pelo menos esse cara aqui tá paralisado Tem um mundo aqui onde a gente ganha ainda, né? Beleza Vamos ver se vai vir Vindo a Val Se vier muito bom Ah, não veio, né? Tá Isso aqui É lindo Acho que eu prefiro Dez de defesa aqui Do que atacar esse cara agora Né? Vamos dar uma bola de fogo aqui Pra eliminar esse cara na próxima com certeza, né? Se ele me atacar Vou ficar com bem pouca vida Mas é a vida É Pronto Assim ele morreu Beleza, galera Passamos o ponto aqui Que eu não passava, tá? Isso é interessante Tem um boss agora O boss complica a minha vida Encontrei nove diamantes Não me ajuda E eu não consigo nem comprar mais uma poção Mas eu consigo vir aqui Convida pra partir do jogo de azar Vamos apostar Eu perdi 69, ok? Parece bom Tem alguma carta que me ajuda? Não tem, né, galera? Ah, é a vida Chegamos aqui no boss final De 170 vidas Jucobox Com 27 de vida só, né? Eu não tenho o que fazer, né? O que eu tenho o que fazer Aqui é aceitar, galera Aqui é aceitar Subir o máximo de defesa aqui possível Dar uma patada E torcer pra sobreviver um round Será que a gente sobrevive um round? Uh Doeu Beleza, um round A gente sobreviveu Vem o combinho da alegria O combinho da alegria tá lá Fraqueza e paralisia Beleza Sobe aí o vendaval Mas que não tem dano Será, galera? Existe um mundo onde a gente ganha isso aqui? Se vier paralisia de novo Tamo bem, né? Ele tá com duas vezes ali de fraqueza Se vier paralisia de novo Não veio É, agora a gente foi de base Fomos de base, galera Esse aqui vai Um pouquinho de defesa Um pouquinho mais de defesa Aproveito dar mais um ponto de cansaço aí no cara Por que não, né? Beleza, ok Então agora ele vai dar um danozão aí em nós O filho da mãe Sumou na bicho Nossa, aí não Aí ferrou O cara sumou na bicho, galera Tá, veio o ataque de oportunidade aqui Vamos subir isso aqui Vamos subir isso aqui Mas o fato dele sumonar Deixa a sacanagem aí, né? Sumonou dois monstrão, galera A gente totalmente sem vida aqui Tomara que esse cara se cure Ele vai passar alguma coisa aí Filha, mãe se cura Ok Tem que vir a patinha Se não vier a gente ferrou Patinha não, né? O ataque ali de oportunidade Não vem Então a gente perdeu agora Agora fome Sobe a defesa Vem da Val pra 15 de dano Bota aí mais dois de fraqueza E vamos só aceitar, né? Vamos só aceitar que aqui já era Out Oh! Ainda não foi Ainda não foi, galera Ainda não foi Ainda não foi Mas não ajudou de novo, né? Ainda não foi Mas agora foi Mais um de cansaço, hein? Vamos torcer pra esse cansaço E fazer alguma coisa, né? Vamos torcer Out Ah, o filho da mãe Não ataca Ah, galera Não deu, tá? Não deu Deckzinho tá ok até Mas aqui terminou, né? E aí o que nos resta fazer É começar a jogatina de novo Do ponto onde a gente parou Remontar o deck e tudo mais Essas coisas aí Que vocês já estão acostumados, né? Galera É isso Espero que vocês tenham gostado Eu vou encerrar esse episódio por aqui É um episódio bem interessante Deu pra mostrar um pouquinho aí do jogo pra vocês Espero que tenham gostado Grande abraço do Aka E até a próxima Tchau, tchau